Jogaram na primeira partida, Evolução e Lojas Mil. Aos 3 minutos de jogo, Lambari coloca Evolução na frente 1 a 0. Douglas, aos 14 minutos, ainda do primeiro tempo, aumenta 2 a 0. Aos 16 minutos, Tico-Tico amplia. Evolução 3 a 0. Novamente ele, Tico-Tico, aos 6 minutos do segundo tempo, faz. Evolução 4 a 0. O atileiro, Tico-Tico, aos 9 minutos, faz o seu terceiro gol na partida e o quinto da Evolução 5 a 0. Aos 23 minutos, Ailton faz o primeiro gol da Lojas Mil. Fim de jogo, Evolução 5, Lojas Mil 1. A música é um show do esporte. É, eu tenho que pedir uma música, dedicar minha família, minha esposa, Patrícia e minha filha, Júlia. Estrela, o Gupiano Gabriel. Então vamos ver se você, na lente da verdade, do show do esporte, se ama a tua esposa? Com certeza. Amo muito. Amo muito. O nosso amor é raio docente, estrela cadente, na escuridão. Um beijo seu, um rio de mel, me leva pro céu, me tira do chão. Duzinho, qual que é o segredo? No campeonato tem 100% de aproveitamento. Ah, o segredo é, nossa equipe tem um top de bola. A gente é um time que tem, é, homens leves. E nossa equipe tá sabendo aproveitar as oportunidades, não tamo deixar falhar na hora do último passe ali. E graças a Deus o gol tá saindo. Na segunda partida se enfrentaram Camilo Supermercados e Casa São Paulo. Claudinei, aos 4 minutos de jogo, abro o placar. Casa São Paulo, 1 a 0. Aos 9 minutos do segundo tempo, Fungão deixa tudo igual a 1 a 1. Aos 13 minutos, Tute faz o vira-vira. Camilo Supermercados, 2 a 1. Ele, Tute, aos 20 minutos, aumenta. Camilo Supermercados, 3 a 1. O atilheiro Tute, aos 24 minutos, faz o seu terceiro gol na partida. E o quarto do Camilo Supermercados, 4 a 1. Placar final, Camilo Supermercados, 4. Casa São Paulo, 1. Tute, uma vitória e um bom aproveitamento nesse campeonato. De novo vencemos, conseguimos a classificação. Pude fazer 3 gols e ajudei a equipe a ser com a vitória. Quem faz 3 no show do esporte, pede a música. Eu vou pedir Gustavo Lima, Cabelo Cor de Ouro. Jamarca, mais uma vitória no campeonato? Isso, eu estou voltando aí no time, para dar uma força. Conseguimos a classificação aí. Na terceira partida, jogaram Elétrica DW e Bom Livro. O primeiro e único gol da partida, vem aos 24 minutos do segundo tempo. O veterano experiente Jojão, solta a bomba e abre o placar. Bom Livro, 1 a 0. Fim de jogo, Elétrica DW, 0. Bom Livro, 1. Danilo, uma vitória apertada. É, uma vitória boa para nós. Conseguimos 3 pontos, muito importante para o decorrer do campeonato. Foi um jogo difícil, onde o nosso time teve bastante oportunidade. Não concluímos. Uma vitória magra? É, uma vitória magra, mas muito importante. Porque se a gente empata hoje, está praticamente fora do campeonato. Graças a Deus, fui feliz em poder fazer o gol, colaborar com o time. Agora, é da sequência, tentar ganhar o próximo jogo para a gente poder classificar ainda. Boa Jojão! Boa Jojão!